Três relatos, duas cidades e centenas de pessoas com medo de sair de suas casas durante a noite. Seria o responsável pelos ataques um animal ainda não catalogado pela ciência que vive no subsolo, ou tudo não passa de um grande mal-entendido? Os moradores da cidade de La Paz e Santa Fé, na Argentina, afirmam que uma criatura muito semelhante a um cachorro vive no subterrâneo e ele é quem tem se alimentado do sangue do gado da região. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer três casos que ocorreram recentemente na Argentina, onde um chupacabras é acusado de aterrorizar os moradores e atacar mortalmente o gado. Aqui no canal, já fizemos um vídeo relatando alguns casos dessa suposta criatura, e um deles também se passava na Argentina. Talvez aquelas terras realmente abriguem esse mistério. Então, já clica logo no like e se inscreva caso não for inscrito. E vamos nessa! Mas antes, nós aqui da equipe do Ordinário demos início a um novo projeto. O Ordinário Macabro. Lá você encontrará apenas histórias de terror sobrenatural e paranormais, relatos reais vividos por pessoas reais e narrados por nós. O link vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Espera esse vídeo terminar e vai lá se inscrever para não perder nada. Ah, e uma coisa. Se você, por acaso, tem uma história sobrenatural que você conta para os amigos e eles não acreditam, mas você sabe que viveu e que foi real, vai lá no nosso Instagram e manda para nós em inbox, que talvez a sua história se torne um vídeo lá no Ordinário Macabro narrado por nós. Continuando. 2003, La Paz, Entre Rios, Argentina A criação de gado, incluindo cabras e bovinos, é muito forte em todo o território argentino. Grandes produtores de carne para corte estão estabelecidos ali. Por isso, a região possui milhares de cabras, vacas, ovelhas e bois em toda a extensão do seu território. Muitos casos de gado amanhecendo sem vida e totalmente drenados têm vindo à tona desde a década de 90. Mas os moradores mais antigos relatam que isso sempre foi comum por lá. Em 2013, um fazendeiro da cidade de La Paz, região de Entre Rios, foi chamado às pressas por seu funcionário. O homem relatava que ao buscar as vacas da pastagem no fim da tarde, uma delas estava caída no chão. Ao verificar o animal, ele percebeu que ela tinha cortes precisos na virilha e pescoço, e seu sangue tinha sido totalmente drenado. A notícia correu a região, mas nenhum outro acontecimento parecido naquele ano foi registrado. Porém, em Santa Fé, uma cidade a 193 quilômetros de La Paz, algo curioso aconteceu também em 2013. Um casal se preparava para começar um piquenique, quando perceberam um volume diferente perto de uma rocha, em um campo aberto na região rural da cidade. Ao se aproximarem, encontraram a carcaça de um animal, e devido à estranheza do esqueleto, eles guardaram consigo, afirmando que aquilo era o chupacabras, responsável por tantos ataques da região. Segundo relatos, muitas pessoas foram à casa deles verificar a criatura, e disseram que era exatamente esse o animal que eles teriam visto saindo correndo de suas fazendas, ou se escondendo em tocas no chão. Foi quando um outro assunto veio à tona. As pessoas mais velhas da região sempre afirmaram que existia algum tipo de cachorro que vivia debaixo da terra, nem no subterrâneo, e quando um ou outro saía de lá, ataques ao gado aconteciam. Os animais eram encontrados sem vida, com sangue drenado, e o responsável teria sido o suposto chupacabras. O casal que encontrou a carcaça, hoje mora em Rosario, outra cidade da Argentina, e continua com os restos do animal em sua posse. Eles já anunciaram publicamente que qualquer laboratório sério pode ter acesso à carcaça para análises genéticas, mas até o momento, nenhum se propôs a isso. Em 2018, outro relato do animal misterioso veio a público, e ele também ocorreu na cidade de Santa Fé. 14 de abril de 2018, Santa Fé, Argentina Era noite, e os cachorros de uma das avenidas principais da cidade começaram a latir, feito loucos. Os moradores pensaram se tratar de algum bêbado que estaria passando pela rua, e chamando a atenção dos cachorros, como era de costume acontecer de vez em quando. Mas os latidos não pararam. Um dos moradores era dono de um pitbull e um pastor alemão, que conviviam pacificamente e faziam uma boa segurança na residência. Os cachorros ficaram mais exaltados do que o normal e pularam o muro. Eles nunca tinham feito isso antes, e quando o dono percebeu, os cachorros já estavam na rua. Ao sair para buscar seus cães, o homem demorou cerca de três minutos, pois o portão estava trancado, e ele demorou para se lembrar onde tinha colocado a chave. Quando saiu em direção à rua, o homem relata que viu uma grande sombra virando a esquina, e seus dois cachorros estavam no meio da rua, já sem vida. Eles não estavam drenados, mas apresentaram cortes e perfurações na região do pescoço. O homem procurou desesperado quem teria feito tamanha crueldade aos seus cães, mas não encontrou ninguém. Na manhã seguinte, uma foto explodiu nas redes sociais, onde um homem afirmava que teria fotografado o chupacabras na noite anterior, bem na rua de trás, onde os cães tinham sido abatidos. Os moradores ficaram sem sair à noite por dias, com medo de encontrar o suposto monstro. E todas as vezes que os cachorros latiam, muitos curiosos iam até suas janelas segurando os celulares para tentar gravar o tal animal. Muitas pessoas acreditam que esse é o verdadeiro chupacabras argentino, mas meses depois, alguns internautas mostraram que a foto que apresentava o suposto chupacabra poderia ser uma montagem da criatura de um dos filmes da franquia Harry Potter. E que a pessoa que fez a montagem teria se aproveitado da tragédia da perda misteriosa dos cachorros. Outros, porém, dizem que não, que o animal realmente circulou pelas avenidas de Santa Fé, teria sido capturado pelo exército argentino e como a foto vazou, eles simularam a informação de acusação da montagem para esconder o fato de que animais não catalogados viveriam no subsolo argentino. E que alguns estavam conseguindo sair de lá. Escreva aqui nos comentários a sua real opinião sobre isso. E se você teve alguma experiência parecida, não deixa de nos contar aqui também. Se você gosta de assuntos misteriosos, porém muito mais macabros, clica no link que está no comentário fixado e se inscreva em nosso novo canal, o Ordinário Macabro. Quando chegarmos a mil inscritos, iremos começar a postar vídeos por lá. Já temos um bom material pronto e tenho certeza que você vai curtir bastante. E se você tem algum relato sobrenatural, paranormal ou daqueles que quando você conta para amigos e familiares, eles falam que você ficou louco, vai lá no ordinário.selvagem no Instagram e nos relate. Quem sabe o seu caso não se torna um vídeo lá também. Se ainda não viu nosso primeiro vídeo sobre o chupacabras, vai lá conferir. Aproveita e curte também esse vídeo clicando no like, esse joinha aí embaixo. E se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Obrigado por assistir. Fui!